O que é que o brasileiro está com tensão à baralha? O que é a venção aí? Ablai, esse espaço não teve convicção nenhuma, caralho! Ei, com a emoção da jogada esquece-me de gravar! Foderam-se os dois? Logo aos 30 segundos? 1 minuto e 3? 1 minuto e 3 já se foderam? Ora bem, isto é só para dizer que o gajo que disse que estava quente já se fodeu! Impressionante! 1 minuto e 23... 1 minuto e 23, dois lesionados! Foda-se, o cameraman é meu manhoso! Foda-se, o BM martí, o damo e o barco, sim... Foda-se! Contra-se, oенко, muito preocupante! Vai, culpado, dá-me um abraço! Vai, culpado! Profiscil, tornam-se! Começa, vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Controle da bola, peço maradona Esta merda vai direitinho para a liga dos últimos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL